Galera da Voz, eu sou Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional Grava o teu stories e marca a gente com a nossa nova vinheta Galera da Voz Big Diz Galera da Voz Galera da Voz Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, o teu comentário com o coração Me chama de lindão E compartilha esse conteúdo com a sua galera Vamos fortalecer a Galera da Voz, pra quem quer aprender a cantar Paz do Canto Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom Enganaram você e você se acha incapaz Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto O link tá na descrição desse vídeo E você vai cantar bonito Corre lá Vou chamar pra cá o nosso doutrinador, nosso mascote doutrinador Esperança querida E tenha esperança querida Vamos falar de BDiz BDiz que alguns dias atrás foi comparado com o KLB Vocês acreditam nisso? E aí, depois desse conteúdo Eu quero que vocês comparem BDiz em 79 Cantando ao vivo Comparem com o KLB no Faustão Da semana passada Só pra gente rir um pouquinho, tá? Só pra gente rir um pouquinho E de novo constatar que o brasileiro Tá cada vez mais com a sua percepção musical muito baixa Vamos tomar cuidado Não confiaremos nos nossos ouvidos BDiz, 1979 Olha o que tava acontecendo Eu estava nascendo E eu acho que por isso que eu nasci com esse groove, cara Olha o que tava acontecendo Leandro Você vai nascer agora Influenciado pelo groove de 79 Olha o cara já puxa aqui Sensacional, cara Eu quero ver o Ralf O Ralf comentando esse vídeo Que eu sei que ele olha Eu sei que ele assiste Ralf, comenta aí, hein? Comenta pra nós Como que o BDiz influenciou A carreira de Christian Ralf Cara, eu não alcanço aí não, cara Alcanço Mas a sensação que eu tenho é que eu não alcanço Cara, olha a afinação desse cara É que a galera sabe o que que é Tipo assim, o pessoal que conhece BDiz Conhece BDiz por Que não imagina o quanto eles tinham de recursos Cara, os caras dominavam a pentatônica na voz De um jeito que eu não vi Depois deles, não vi mesmo Sinceramente, em banda Eu tô falando de banda vocal Sabe, essa galera Tipo, estilo BDiz mesmo Eu queria saber qual é a sensação De quem curte Beatles E tem Beatles como referência Eu queria saber qual é a sensação Que eles têm ao escutar BDiz, cara É vergonha Vergonha? Deve ser, cara Porque o meu É, eles eram muito bons nisso Muito bom o Adonês lembrar Eles tinham esse lance, cara Que a voz se juntava e ficava uma só Parece que é um cara cantando só Bora Olha só que loucura Parece que é uma voz só E tem três, cara Sensacional, cara A última nota Vamos lá Vamos lá É aula, hoje é aula Sensacional, cara Não tinha um programa Nada, cara Essa época não tinha Era nada Isso aqui tudo que a gente tá ouvindo Foi ao vivo Gravadíssimo Ensaiadíssimo E não tinha, né, cara O baixo comendo O baixo comendo O baixo moendo Ai Ah, por que que tu desafina o topetinho Ai, eu não tava me ouvindo Meu retorno Não tava me ouvindo Eu gostaria de saber como é que eles se ouviam nessa época aqui, cara Porque a galera tinha uma afinação tão precisa Sem o tanto de recursos que tem hoje Saca? Gente, eu não consigo Eu não consigo uma explicação Pra essa geração de cantores Movidos, alimentados, engordados Na desculpa esfarrapada De que errei porque não me ouvia Errei porque eu tava doente Errei Não, a doença é justificada, né Mas é que às vezes a doença do cara Só faz ele errar na voz Não impede ele de fumar, de beber E aí são umas coisas que eu não Eu fico realmente incomodado E quando eu paro pra olhar BDs Eu digo Meu Deus, por que que eu não sou australiano, cara? Por que que eu não nasci num lugar assim, cara? Onde as pessoas tem compromisso com a música, meu Pelo amor de Deus Oh, Brunes, ó O Brunes, vocês acham que foi ele que inventou? Ele pegou do BDs, ó Brincadeira, gente O Lawrence Armstrong já fazia isso Cara, que doideira, velho E olha a mixagem, a equalização dessa música É 76, 76 o ao vivo do George Benson Parece que foi gravado agora É, parece que foi gravado agora Cara, que sensacional Cara, 79 Vamos ver o que a gente tem deles aqui Ah, cara Pelo amor de Deus Essa música é pedreira, hein Eu sei que vocês querem ouvir O Deep Your Love Mas calma aí, gente É uma banda sentando sarrafo Caraca, velho Nossa Nossa Os caras Que isso? Nossa Nossa, cara Meu Deus Que cara Que doideira, cara Eu vou ver isso aqui de novo Eu vou ver isso aqui de novo Oh meu, em cima, cara Que loucura, cara Isso aqui, velho Que doideira, cara Como é que a galera quer Que eu fique aceitando as referências no Brasil Que a gente tem A galera que faz vocal desafinando, velho A galera vem falar de vocal pra mim Sabe o que eles fazem, Rodoninhos? Ô meu Tu tem que escutar A banda, meu Que moel Aí eu vou lá ouvir ao vivo Tudo desorganizado As vozes, cara Ô meu Tu tem que escutar Aquele pessoal lá do sul Meu Tudo bagunçado Olha os caras em 79, cara Em 79 A gente vê no chão aqui, ó Os sides, né Eles usavam bastante, ó Retorno de chão Tem tudo certinho E é isso, cara E é engraçado, cara Que tem aqui na frente deles Tem um, dois, três Um pra cada Pra cada um desses aqui Que tá fazendo a frente, né Não, tem quatro Quatro sides aqui, ó Um, dois, três, quatro Retorno de chão Atrás aqui, ó Percebe, cara? Eu não sei se dá pra ver o mouse aí, ó Mas atrás tem Pra esses músicos Tem pra esse grupo de músicos Pra esse grupo de músicos Tem um que Esse aqui tá mandando pra trás aqui, ó Pra eles mesmos ouvirem também Lá, cara Rapaz, a banda é gigante A banda é gigante Olha lá o tanto de distribuição De side que tem De retorno E você não vê Uma Microfonia Ah, cara E setenta e nove Pelo amor de Deus Vamos fazer um cursinho básico, cara Se você pegar um curso Antes de setenta e nove E aprender a mexer, cara Você não vai passar vergonha A desculpa vai ser que agora É tudo digital Cara, mas no digital É muito mais fácil Do que tu fazer matemática É A galera da técnica Que gosta de dar desculpa Tem um cara Um amigo nosso Que já partiu Chamado André O apelido dele Era André Louco O André Louco Ele chegava Simplesmente Essa cena A gente viu Ninguém falou Ele entra no Teatro São Pedro Ninguém tá conseguindo resolver Ninguém Conseguia resolver Um problema De microfonação Que tava acontecendo Que era pra microfone Era pra captar Uma Big Band O cara chega lá Para no meio Do 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 teatro Vai lá pro canto Ouve Oh, pode tocar mais um pouco aí Sem nada ligado Olha isso Banda tocando Com tudo desligado Vai lá pro outro canto Sobe lá E diz pro pessoal assim Oh Na verdade Tá se concentrando Um Um grave Naquele canto lá Tem como mexer aqui No teu No teu baixista E nesses instrumentos aqui Que eu não sei o nome Os caras Como assim O maestro Ficou louco Como é que o cara vai Mexer na minha Configuração de banda Não Por favor Só joga eles aqui Nessa posição O cara foi lá Movimentou aquele grupinho O cara foi lá Deu gente Pode ligar aí Tchau Obrigado E Detalhe Ele fez isso Banhado na cachaça É cara A galera Tá sempre dando desculpa Meu Mas Fato é de que Quem domina O seu A sua função ali Cara Não vai andar dando Essas desculpas aí Sensacional Cara Vou Passar pra frente Tá gente Pô Bidiz Cara Bidiz Realmente De repente A galera Fala assim Ah Mas isso Eu não era novidade Pra ninguém Não Cara Vamos combinar Não é bem assim É Exatamente Nessa época Que quem tinha qualidade Tinha Quem não tinha Que não tinha Não tinha E ponto final Cara Mas Hoje Eu entendo Daquela geração Por exemplo Eu tenho Vários 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 amigos Que acompanharam Sabe A galera Da velha guarda Que diz assim Cara Era muito diferente Você ouvia Beatles E quando você ouvia Bidiz Era uma diferença Absurda Porque o Beatles Era muito desafinado Ao vivo Instrumento desafinado Vozes desafinadas Você gosta Gosta Eu gosto dos Beatles Mas eu não nego Que gosto Mas eu tô falando Que hoje Eu entendo a galera Que Quando eu falava De Beatles Eles falavam assim Ah meu Para Cala a boca Beatles é fabricado Hoje eu entendo Essa é uma música Que eu conheci Na voz Do Al Green How can you Make that broken Acho que é assim Que fala Não sei se A primeira versão É do Al Green Mas eu gosto Muito da versão De eles também Quase um change Quase um change Quase todos eles ali São change Sensacional Sensacional cara Sensacional Sensacional Cara Simplesmente O cara É como tu chegar No teclado E fazer O acorde A precisão Deles É isso aí Tá ali Afinado Cara Todos eles cantam Todos eles cantam É esse aí Mas tá usando É How can you Rain You call me No rain Sensacional Cara Ó Pra galera Do belting rosa No brasil Tá Que é contra Laringe alta É contra Pressão E contra Espremimento De glote Ouçam isso aqui Escutem isso aqui Não mas eles chamam De belting contemporâneo Sabia Já O bidiz Já fazia Mas alguém Catalogou Como belting Contemporâneo Eu não aguento Cara O país que eu vivo Pelo amor de Deus Ó A mesa Já tá cantando Ó Da onde que vem Esse som Continuamos Só que A influência De escutar Bidiz Cara A mesa Já tá produzindo E o esperança Que ele tá aqui Ó Eles são sensacionais Cara Sensacionais Tem um vídeo Que a galera Ó Ó Ó Aqui é o vivo Vivo mesmo Até o pé Tá rolando Tá rolando O que é o pé Que é o pé E o pé É o pé É o pé É o pé Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me Yeah, I just love that song! Sensacional! Sensacional! Só um apresentador, não tinha que ter dado aquele gaizinho ali que saiu fora Os caras pegando perto do apresentador Mas aí o cara tá apresentando o programa e quer cantar junto Eu sei que eu me disse, tá tudo certo Pô, meu, como é o nome daquela música Tênis da Nike lá? Cara, que grooveira, mano Pelo amor de Deus Que que é isso, cara? Um baixo, um baixo, um baixo sensacional Aqui tá cansadão, hein? Tá cansadão aqui Mas não desafirou Agora deu uma imprecisão na divisão Sensacional, cara Eu vou ficando por aqui Galera da voz Olha, um galinho na voz falando Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau! Sensacional! Palmas, Flávio de Deus Valeu, galera! Valeu!